Música 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 Eu vou... Eu vou... Ah é ataque Eu vou de FARA Eu acho, não, eu vou de trancar Eu vou de Reinhardt Lucas vai de MEI É, vai de MEI Eu vou de Widow Eu vou de Widow Ou vai de Widow comigo, sei lá Espero que esse luxo seja bom velho, não é mal Música 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 Ah, velho Ah, velho Ah, engraçado Pelo amor de Deus, mata aquele robô Peguei o robô Matei, matei Vou pisar um soldado Nossa, eu tô lutando aqui radicalmente Véi Capa, 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 véi Não, tem nem muito dele Ai, caralho Véi, eu vou lutar ali no meio Puta, puta, puta Vou congelar com outro mundo Congela, véi Se lutar é meu Ali eu lutei Percebe não Ah, véi Errei Só capa Capa, 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 capa Capa, 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 capa Capa, véi Boa Caralho Falei, mano É o poder da U Oh, olha esse Junk Red, véi Caralho Oh, louco Que mito Que mito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mom Get a camera, mom Mommy 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 Saiba a main, mano Saiba a main, saiba a main Saiba a main, mano Ae Cê é louco, bicho Sete votos Oito Nove Caralho, bicho Caralho É tão fácil que Caralho É tão fácil que Venha Ah, super Existe Cora Caralho Caralho Ae Eu vou chegando Vou pegar um baixo Aqui, véi Aiii Ae Não vai, cara Ai, só Ah, eu to debaixo Olhando Ah, véi, cê tirou o meu tiro Nossa, eu tô matando todo mundo, véi Ah, eu vou ativar o tanque, véi Caralho, mano Ai, eu tô com aquele tanque, véi Mano, eu vou naquela posição, véi Aquela posição é boa Boa A gente matou depois, véi, eu botei o cara aqui Ó o ganjo ali, véi Matei Caralho Aê, caralho Boa Boa Foi boa, véi Aê Ninguém quer ir de Mercy, não? Mercy Reinhardt é muito OP, véi Eu tô de meia, é quase a mesma coisa É, nada a ver, véi Ó os um nego aqui, véi Morre, seu bosta Ai, caralho Nossa É, não Puto barulho, barulho de vocês Vai toda a latinha Solado Caralho Solado Ai, eu fui trapado, véi Ai Ai, não Caralho Nossa Nossa, véi Ele matou todo mundo, véi Não, eu quero ver essa buca Não, eu também, véi Nossa, véi Que zoeira Que bom que não contou, véi Meu Deus, tá tão rápido Peraí que eu vou Ele é todo duelo aqui Eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar Utei, véi Caralho, véi Vai, tá capando, tá capando, tá capando, véi Ai Ô, mata o Reinhardt Ah, ele matou Aí, boa Nossa Aí, eu tô aqui, véi Tô aqui Ah, puta Você chegou na hora Ah, mano Puta, fodeu Morri Corre Tá bom O meu que é que é o ult que reviva Ah, eu tô atrás dos malucos, véi Peraí, eu tô filando dos malucos Vai, eu preciso de heal Loucamente Ah, véi O Hanzo em cima me matou Aí, valeu, valeu, valeu Seu delícia Eu vou descer aqui, mano Destrói esse portal se eu conseguir Destrui o portal Destrui o portal Nosso inimigo tem um teleporter Nice shot Rila aí, rila aí, rila aí, boa Vai, vamo, 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 vamo Mata o Hanzo ali em cima, véi Se eu conseguir Um tiro na cabeça, ele morre Ah, eu tô sendo congelado, véi Ah, rila, 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 rila Valeu, valeu, valeu Eu aprendi muito jogando L.O.O.O.O, cara Tô com o clã Entrou essa porra de... Ai, tem uma torreta ali, véi Que calça, véi Cuidado, velho Caralho, véi Ó os caras aqui, véi Ah, mano, atrás Valeu Aê, caralho, nossa Eu tô com o ult do maluco aqui, véi Nossa, bateu todo mundo Ah, tem que chegar na porra do... O Hanzo tá aqui em cima, véi Tá, eu não sei se ele chega no ult, véi Porra, mano Tava sozinho ali, véi Porra, mano Lá, puta, que não, né? Lá, puta, que não. Lá, puta, que não, né? Lá, puta, que não, né? Matei, matei. Volta, 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 vai. Volta aqui, mano. Ai. Ai. Eu tô desse lado, velho. Peguei, amei, velho. Filho da puta. Ah, é o Winston. Caralho. Mano, deixa eu pegar esse Winston. É verdade. Eu acredito que eu posso voar. Eu acredito que eu posso tocar o céu. Eu penso sobre isso cada noite e dia. Spread my wings and fly away. Morreu. Aí, capa, capa o objetivo, velho. Capa, capa, capa. Ah, tem uma torreta. É. Mas foda-se. É só capar, velho. A torreta não faz porra nenhuma. Aí. Não dá, não dá, cara. Não tem, não vou. Ó o Winston. Ó o Winston, o Winston lá atrás. Eu vi, velho. Aqui, ele tá aqui, velho. Peguei ele. Ah, os nossos dois morremos, velho. Entendi. Os nossos dois morremos, a gente caiu. Aqui, velho. Peraí que eu vou dar um último. Tá, é o... Cara, aqui, velho. Ah, mãe. Aqui não, seu bosta. Ai, Rocket Barra. Ai, eu tô rindo. Meia escrota. Morre! Filho da puta! Skrime. Tô restando aqui, loucamente. Olha o Genge ali, velho. Olha o Genge ali, velho. Eu tô torretando loucamente, aí. Capa aí, velho, que eu tô torretando. Eu não posso ficar de torreta na cama. Capa no mesmo tempo, velho. A Pharoah ali, velho. Ah, matei. Morreu. Matei. Nossa, essa torreta aqui é muito OP, velho. Ai, nossa, o Winston aqui, mano. Eu vou te dar um minuto. Aê, meu Deus. Melhor. Eu estou no fogo! É, eu acho que eu vou ficar de Reinhardt mesmo. Ai, errei. Oh, nessa torreta. Batei. Boa! Oh, rila aí. Rila aí, Lúcio. Ae, boa! Fãs do que mandou esse ulti. Ah, foi você? Boa, velho. Fui eu, cara. Você é uma delícia, velho. Por que falaram isso? Amei. Amei escrota. Peguei, peguei, peguei amei, peguei amei. Está morta. Ae, matei. Nossa, matei o Reinhardt também, caralho. Ae, mano. Ah, a gente ganhou essa merda. Só domina esse aqui. Está de boa. Ai. Eu estou só... Defendendo aqui com o escudão, velho. Fica atrás do escudo, seu animal. Fica atrás do escudo, seu animal. Estou chegando. Ai. Ai, morri. Ai, pronto. Pegaram de frente. Ai, eu preciso de um rio, velho. Pegaram de frente. Oh, eu subi. Para cá. Peguei. Oh, mas tem aí. Ai, matei. Ah, deu. Ah, não é possível que eu morri, mano. Meu Deus da puta. Ae, eu to com o ultimo. Morre. Capa, capa. To capando. Ae, ae, ta de boa, ta de boa. Boa, time. Ae. Ae. Olha, olha que é isso mesmo. Ae. 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 Tchau, tchau